Começa agora para mim o MMTour 10, 3h20 da manhã aqui em Lisboa, pegar um voo para Paris, 1h30 e depois quase 12h para São Francisco. Vamos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Primeira parada oficial do MMTour 10, aonde que é, aonde que é. Apple Burlingame, pertinho do nosso hotel. Coazinha super simpática aqui em Burlingame. Quem não conhece, olha que bacaninha. Primeira de muitas, hein? E depois do nosso passeio de bike que está concluído, agora é a hora da recompensa, meus amigos. Está tão aguardada a recompensa do passeio de bike para Salsalito. Está ali, olha. Está vazia a igreja. Vai encher já já os nossos pedidos. Simbora! E chegamos em One Infinite Loop. Primeira lojinha oficial. Essa daqui é uma das duas únicas lojas da Apple, onde é possível encontrar souvenirs oficiais da marca. Camisas, canecas, vamos ver o que que tem aqui desta vez, aqui na loja de Infinite Loop. Começando aqui, olha. Temos umas garrafinhas. Tem pouca coisa dessa vez, olha. Canetas, está faltando. Tem esses caderninhos aqui bonitinhos também da Apple. Mas pouca coisa desse lado. Vamos conferir lá no outro. Aqui estão as camisas. Caveirinha. One Infinite Loop. Bandeirinha da caveira. Essa aqui de Cupertino. Outra da maçã de One Infinite Loop. E Cupertino. Pouca coisa dessa vez aqui. Vamos ver depois no Apple Park. Aqui é a entrada de One Infinite Loop. E a galera avistou ali, olha. Dá um zoomzinho ali. Tem uns troféuzinhos ali, olha. Do Apple TV Plus. Emmy. Grammy, se eu não me engano, ali em cima. Bem aqui na entrada do campus. E aí, Eduardo Marques. Chegamos aonde agora? Acabamos de chegar no centro de visitantes aqui da Apple, olha. Olha que lugar bonito. Olha o sol bonito. Olha que dia maravilhoso. Apple Park Visitor Center. E aí, olha. Como vocês sabem, aqui é mais uma loja que conta com souvenirs exclusivos da Apple. Diferentes do que estão lá em Infinite Loop. E aqui, aparentemente, temos um pouco mais de variedade dessa vez. Com sacolinhas. Com sacolinhas. Muitas camisas aqui. Coisa pra criança. Olha as camisas aqui, olha. Califórnia. Apple Park. Latino. Espaçonave aí em preto e branco. Dark Mode, Light Mode. Aqui tem um painel do Apple Watch Ultra. Aqui, olha. Mais camisas bonitinhas, artísticas, olha. Do Apple Park. Várias opções. Califórnia. Ih, rapaz. Aqui vai ter que pegar uma pra mim, viu? E aqui, Apple Watch. Essa daqui, então, é a loja... Centro de visitantes do Apple Park. É a loja oficial aqui do Apple Park. E aqui, de um dos lados do Visitor Center, a gente tem aquela experiência de realidade aumentada bacana aqui com toda a estrutura do Apple Park. Então, tem essa estrutura aqui que é feita de metal, mostrando o Apple Park. que as pessoas ficam usando iPads distribuídos aqui em volta. Vou pegar do Ricardo ali, olha. Tá aparecendo um vídeo do Mac Magazine aqui, olha. Mostra aí pra galera como é que é a experiência. Opa! Dá pra chegar pertinho, né? Ver os detalhes lá, olha. De dentro do negócio. Como é que coloca de noite aí? Muda a hora do dia aí. Olha. Bacana. E dá pra passear, né? Cadê o... Aqui é esse tipo de arteira. Mostra aqui, olha. Essa estrutura aqui, olha. Auditório. Chega ali pertinho, olha. Bacana, hein? Show de bola! Valeu, Ricardo! E no lado oposto, aqui do Visitor Center, a gente tem uma café... Ó! Entrega de pedidos. Que tal, hein? Mas aqui está... Cafeteriazinha aqui, olha. Do Apple Park. A galera se serve aqui. Claro que tem que pagar. E pode ficar aqui tomando um cafezinho. Trabalhando um pouquinho, no Wi-Fi. E vamos agora... Subir para o terraço do Apple Park Visitor Center. Aí, olha pessoal. Modelo à vista aqui para a espaçonave. E bem ali, fica o Steve Jobs Theater. Chegamos em Los Altos, na Chris Drive, onde fica ela. A garagenzinha de onde tudo começou aqui na Apple. Onde estamos, Eduardo Marques? Estamos na garagem da Microsoft. Brincadeira. Na garagem da HP. Bloopers. Berço do Vale do Silício, onde o Vale do Silício foi declarado iniciado. Olha lá. Que é ali, na verdade, né? Essa daqui é a casa. Ali é a garagem. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. O que é de hoje? Hoje é dia de Starts. Era o dia da semana que eu queria saber mesmo, mas... Estamos indo com Starts. Segunda-feira, dia 3 de outubro. O Gustavo se adiantou aqui. Vamos fazer essa primeira visitinha desta semana, aqui no M1 por 10 do Starts. Veja algo no M1 por 10. Chegando aqui, ó. 545 Bryant Street. Digital. Sede do Starts. Onde estamos, Flávio? Estamos na meta. Boa. Participando desse evento maravilhoso. Um dia incrível. Ó, todo show. Plaquinha aqui, ó. Que era do joinha. Agora virou plaquinha da meta aqui. One Park Away. Aqui em Menlo Park. E aí, ó. Paradinha obrigatória aqui. Senão a galera do M&M Tour mata a gente, é claro. Nela. Best Buy. Simbora. Vem cá. Conhece o Benihana? Conheço. É chique, viu? É bom, é bom. É bom. Melhores almoços da viagem. Tradicional de M&M Tour. Esse aqui é bom. Chegando aqui no Pinvai Stadium para um jogo da NFL, futebol americano aqui. 49ers de São Francisco contra o Los Angeles. Los Angeles o quê? Rams. Obrigado, Gustavo. Levar aqui a galerinha do M&M Tour para um joguinho de futebol americano. Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando agora a mais uma visita especial aqui do M&M Tour 10. Vamos encontrar nosso amigo Alex aqui na Cerca de Maut. Onde que nós chegamos agora, Eduardo Marques? Olha. Olha. Modo cinema aqui funcionando. Sim, senhoras e senhores. Mostra aquela chapa maravilhosa. Ali, olha. O que interessa. E aí, meus amigos, é onde a coisa acontece. Maravilha. É bom abrir no vidro aqui, principal da Apple Union Square em São Francisco. Maravilha. Maravilha. Paradinha nova no M&M Tour 10. Essa loja aqui da Meta em Burlingame, pertinho do nosso hotel. Abril tem poucos meses. Então, o M&M Tour 10 é o primeiro que vai conhecer aqui a Meta Store aqui, com bastante produto de realidade virtual aqui da Meta. Vamos conferir o que tem lá dentro. Aqui tem o Portal, Portal Plus aqui da Meta. Aqui tem uma seção aqui de Oculus Hi-Ban, em parceria com eles. Oculus, é claro. Top Quest e Oculus aqui. Aqui tem uma área aqui que você pode fazer uma ligação pelo Portal. Uma salinha fechada aqui. Aqui a gente tem mais produtos de demonstração aqui, bacana, como o Portal. Mais coisas de Oculus e Quest aqui. Olha que área bacana aqui para fazer um teste de realidade virtual aqui com o Quest. Tem que fazer um appointment aqui, um agendamento e a gente vai conferir a galera se divertindo aqui na Meta Store. E aí Arthur, onde estamos? Estamos no Googleplex, em Mountain View. Googleplex, em Mountain View. Olha lá, já tem Android ali para a gente conferir. Vamos atravessar na faixa, que é o mais certo a fazer. Aqui já está o complexo do Googleplex. Está fechado, mas a gente vai, que deixaram a gente passar. Aí, olha. Agora as estátuas dos Androids ficam espalhadas aqui pelo campus. Aqui a gente tem Lollipop. Esse daqui é o que? Jelly Bean? Jelly Bean. E aqui desse lado a gente tem o Googleplex, que a gente vai passear. E ali tem o novo complexo, que está quase pronto. Googleplex! Olha! Mais 10 salários, muita luz natural. Quase pronto para estabelecer o novo prédio aqui. Fazendo a nossa tradicional caminhadinha aqui pelo Googleplex, chegando em um dos pontos conhecidos aqui do complexo. Olha! Quem nunca viu essa imagem... Essa aqui vocês conhecem também, né? Aqui é um refeitoriozinho para os funcionários do Google. Está até vazio. Hora do almoço agora, mas aqui é bem conhecido. Chegamos ao último ponto da programação oficial da viagem do MMTour 10. Estamos ainda em Mountain View, aqui pertinho do Google, para a nossa tradicional visita. Um dos espaços mais legais aqui para quem curte tecnologia, que é o Computer History Museum. Aqui a entrada dele, para quem não conhece. Tem muita história aqui, muita coisa bacana para conferir. A galera vai curtir agora aqui essa última visita da viagem. Então, aqui é a área principal do museu. A galera já entrou ali, onde tem a exibição principal, tem mais duas especiais ali para trás. E aqui tem um carrinho autônomo da Waymo. Mais uma empresa aí do grupo Alphabet do Google. Olha que bacana, não tem nada aqui dentro. Só senta aqui e ele te leva. Bem bacana, hein? E claro, a lojinha. A perdição da galera quando termina o passeio aqui. Muita coisa bacana aqui. Nerd Geek do Computer History Museum. E chegamos aqui a Santana Row, em San José. Este daqui é o Westfield. Shopping enorme e recém reformado aqui em San José. A gente vai mais tarde almoçar. Almoçar não, né? Jantar com a galera no Madianas Little Italy. Mas o que a gente queria mostrar aqui é a 19ª loja que a gente tem nessa viagem. Não contei não, mas foi mais ou menos por aí. Apple Valley Fair. Este aqui é o Westfield Valley Fair, o nome desse shopping. E essa loja era uma lojinha daquelas internas de shopping, né? E ela passou para essa estrutura aqui, que dá meio que ir para a rua. Aqui não é rua, né? É uma parte interna do shopping, mas aberta. E aí tem essa loja aqui com duas partes. Essa daqui, que é de produtos. Então temos a exposição toda dos produtos desse lado aqui, com o famoso telão ali 6K. E lá do outro lado, vamos ver se a gente chega lá. Aqui também rola as sessões do Today at Apple. Da programação educacional da Apple. Acessórios. E aqui a gente tem a área de atendimento, né? De Genius. Ali tem mais acessórios. Aqui tem uma daquelas salas de reunião, de boardrooms da Apple. Está desligado as luzes lá dentro, mas é bem bacana. E aqui ficam mais acessórios e toda essa área de atendimento aqui da loja. e ali você tem o acesso à parte de dentro do shopping. Então tem duas portas nas extremidades da loja. E, mais uma vez, vai acabando um MMTour com jantar chave de ouro aqui no Madiano's Little Italy. Quem já veio com a gente sabe, né, Dora? Chave de ouro, né, Rafael? Está aí rindo atrás dessa câmera aí, né? A galera já está aqui, olha. Olha lá, os Caxias, os Caxias estão aqui. Muito bem. Está até comentando a maravilha que foi esse MMTour. Isso aqui foi sensacional do coração. Obrigado, claro. Nota 10, cara. É para a gente acerto. Os 10 merecem o melhor sempre. Obrigado, claro. Pela organização, pela paciência, pelo carinho, pela extensão. Show. Eu estou até emocionado porque hoje é o último momento desse tour e vai fazer falta. Para os amigos que a gente faz, pela companhia que a gente tem. Nota 10. Parabéns. Não é combinado. Pode parecer, mas não é. Prazer imenso, a oportunidade de participar do MMTour. Conhecer um monte de gente da melhor qualidade, né, Flávio? E os lugares incríveis que a gente tem visitado nesses dias aqui nos Estados Unidos. A companhia do Edu e do Rafa também. Simplesmente geniais aí em tudo que eles fizeram por nós. E quem estiver pensando em vir num MMTour futuro aí, recomendo fortemente participar. Porque vale cada segundo que a gente passa junto aqui. Muito bom. Se liguem na quantidade de malas dessa galerinha voltando ao Brasil. Ainda bem que esse vídeo só vai ser publicado depois que eles chegarem. Mas, ó. Está bonita a coisa aqui, viu? Galerinha, logo cedo aqui, esperando o shuttle de retorno ao aeroporto. Começar o carregamento de malas. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau. Tchau, tchau.